Você já experimentou colocar beterraba no feijão? Sim, isso mesmo! E fica muito saboroso essa maneira de preparar. Se você ainda não fez, hoje eu vou te ensinar. Veja só como é fácil fazer. Na panela de pressão, comece colocando o feijão e água o suficiente para cobrir. Para em seguida, acrescentar aqui dentro a beterraba sem casca. Essa é uma maneira diferente de preparar o feijão. Tenho certeza que você nunca preparou desse jeito. A beterraba deixa tudo com um sabor delicioso. Coloque aqui dentro da panela. Aí é só cozinhar o feijão da maneira que você sempre fez. Olha só, ele fica soltinho. A beterraba fica inteira e bem cozida. Não perca tempo e me conta de qual cidade você está assistindo o meu vídeo. Quero te mandar um super abraço no final desse vídeo. E antes de servir o feijão, vamos incrementar. Eu tenho aqui uma cenoura e já estou picando em pedaços menores. Reserva aí e vamos para a calabresa. Aqui eu coloquei um gomo de calabresa e também vou picar em pedaços menores. Tenho certeza de que quando você fizer na sua casa, todo mundo vai amar o resultado desse feijão. Se você conhece outras maneiras de preparar, não deixe de compartilhar seus conhecimentos com a gente aqui nos comentários. E você que chegou aqui no vídeo, me conta, você gosta de receita fácil? Se gosta, escreva aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Eu peguei a beterraba que nós cozinhamos junto com o feijão e também vou picar em pedaços menores. Depois de tudo picado, hora de colocar na panela para dar continuidade. Antes de colocar o feijão, coloquei a calabresa picada. E já aproveitei para colocar a páprica. E pode acrescentar a cenoura e deixar refogar tudo muito bem. Não se esqueça de colocar os temperos da sua preferência. Aqui coloquei um pouquinho de sal. E antes de colocar o feijão, é que vou colocar a beterraba que nós cozinhamos junto com ele. Veja só que delícia que está ficando. Não tem mistério, é só misturar tudinho e você vai refogar tudo muito bem aqui na panela. Coloque um pouquinho de água que é para ficar bem cozido. Só depois que começar a ferver, que eu coloquei um fio de azeite. Para logo depois acrescentar o feijão cozido. E como eu disse antes, eu deixei ferver antes de colocar o feijão. E não tem mistério. É só misturar para ficar tudo bem quentinho antes de você servir um feijão rápido, gostoso, econômico e muito fácil de ser preparado. Eu tenho certeza que todos aí na sua casa vão amar esse feijão. Fica simplesmente delicioso. E você, já preparou feijão desse jeito? Me conta aqui nos comentários. Se quiser com mais caldo, é só acrescentar um pouquinho mais de água. Se não quiser, se gostar desse jeito que eu fiz, está na hora de servir. E esse feijão rico foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Fico por aqui e não se esqueça que todos os dias tem vídeo novo. Então, não espere mais. Já nos segue, porque todos os dias tem uma novidade para você. Te vejo amanhã. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos vocês. E até a nossa próxima receita.